Fala pessoal, Shark, Tuchinara, chegando pra mais um Fix My Team aqui no canal. E hoje, quem mandou o time pra gente lá no chat do Fix My Team, no nosso Discord, que é onde você tem que mandar caso você queira participar do quadro, foi o Noku, e ele mandou assim, pessoal. Ei, Shark, sou meio novo no competitivo, e estava querendo montar mais estratégias, então esse quadro veio na hora certa. Tá aqui um time de RU, pra poder alterar tudo como quiser. Gostaria de um bom exemplo pra mim, e acho que não tenho muito mais pra falar, valeu. Ah, e sobre a ideia, eu queria fazer um Aldino competitivo, já que de longe essa é a Mega que sofre mais preconceito no competitivo, satanaldino, e tentei fazer um time para serem suportes para ela, com a centralidade de ser o atacante principal do time. Então, Noku, muito obrigado aí por ter mandado o time. O problema é que você escolheu o Aldino, ok, você quer que ele seja o central do time pra atacar, mas os sete dos seus pokémons, inclusive do Aldino, e a tia que você escolheu prejudica muito, velho. Porque você escolheu um pokémon que é NU, naturalmente, pra jogar em RU. Não que você não possa fazer isso, você pode fazer isso, velho. Mas aí vai dificultar um pouco mais, porque os pokémons acima, velho, são um pouquinho melhores, tá ligado? Então, vou mostrar primeiro o time, como é que você fez aqui. Começando pelo Megaldino, mano. Que é o Megaldino aí, que devia ter regenerado aqui na habilidade, já pra você, na forma normal, ter essa habilidade ao seu favor. Mas isso você não escolheu, e aí depende do que o Showdown colocar pra você. Mas já lembre disso, tem que ter o regenerado aqui. E aí, como atacante principal do seu time, você fez um Aldino, um Special Defensivo, que não se seta. Aí você fica... Ué? Thunderwave, Wish, Hyper Voice, em core, mano. O Aldino suporte total pro time. 2-5-2 no HP, 2-5-2 na Special Defensive, um Aldo no Special Defensivo, então. E 4 no Special Attack. Hyper Voice pra atacar, mano. Sendo que, pô, você vai parado por pokémons de pedra, metal e ghost, mano. Praticamente. Não dá dan direito nesses bichos aí. O Wish pra dar suporte pro seu time. O único jeito de se curar. Não tem Protect pra você curar garantido, já que o Wish demora dois turnos pra sair. Thunderwave pra paralisar até o Kay e em core. Pra prender os caras no que eles estiverem fazendo é ok também, mano. Mas ainda assim, pela sua ideia de time e pelo que o seu Aldino tá aqui, realmente não encaixa, tá ligado? Mas vamos ver aqui os suportes que você queria pro seu time. Incineroar pra acertar os pokémons do tipo metal, eu acho até justo. É um Incineroar aí com Ice-1-Z. Incinio-Z, desculpa, Ice-1-Z não. Incinio-Z, que é o que transforma o golpe dele em Malicious Moonsault, o Dark Slariate. É um Z-Move aí, Dark. Então Incinio-Z aí pra ele bater muito forte. O time dele deixa com uma habilidade. Aqui tá certo, certinho. Aí Dark Slariate pra combar. Drain Punch pra recuperar a vida. Bull Cup pra aumentar a defesa e ataque. E o Turn, máximo HP, máximo ataque é da Mantinature, mano. Bem bulky mesmo e bem ofensivo. Acho justo, velho. Acho justo. Dá um suporte aí contra os pokémons, principalmente metais. E o Drain Punch ainda te cura. Ok. Até justíssimo aí no Incineroar. Próximo pokémon é o Gudra. O Gudra e Leftovers com o Gooey pra diminuir a velocidade dos pokémons adversários. Rendense. Porque eu não sei... Pra boostar o Mudwater. Mudwater com um ataque. Um golpe aí de água. Especial com 90 de power. Que tem chance de abaixar a cura do seu adversário em um estágio. E 85% de a cura. Então, não gosto muito de golpe assim. Que não é tão forte e ainda tem chance de errar. Dragon Pulse pra Stab Counter, mano. Aquela técnica que eu nem sabia que a Gudra aprendia, velho. Pra se tomar dano físico, devolver o dobro de dano no adversário. Máximo HP. Máximo Special Attack pra bater muito forte com os dois golpes aqui. E quatro na Special Defense que sobraram. Ok. Gudra aí, mano. Como pokémon. Lainune. É um Lainune Bellidram, mano. Três ataques. Extreme Speed Play Rough. Double Edge. Com Wicked Barrier e Gluttony. Ok. Ok. O HP está para então ok também. Máximo Ataque. Máxima Speed. Justo. Até que tudo justo, velho. O problema é que você colocou um Lainune com Bellidram. E esses ataques numa tier que existe um pokémon. Que é muito... Dois pokémon, na verdade. Um sendo o Bronzong. Que é um pokémon muito usado. Metal que não toma nada pra nenhum desses golpes. Outro sendo o Escavalir que também aguenta. E outro que é o que eu quero chegar. Que é o Rage Steel, mano. Tem o Stac-Ataca, eu acho, ainda. Não sei se o Stac-Ataca foi banido. Ou deve fazer na Suspect. Eu não sei. Mas se tiver ainda tem o Stac-Ataca que aguenta porrada também. E tem... Cadê o Rage Steel, porra? Rage Steel? Eu passei? Aqui, mano. É o Rage Steel que não toma nada, velho. Pra esses golpes. Pode estar mais seis que tiver, mano. O Rage Steel não vai tomar. Então, assim. É um pokémon mental que você tem que enfraquecer pro Aldino fazer alguma coisa. E você não vai conseguir fazer mesmo com mais seis de ataque, velho. Ele vai conseguir distoliar aí. Então, é uma coisa a se pensar também. Tem sets do Lainune mais bulks com speeds específicas pra tier. Que eu acharia até melhor você colocar nele, velho. Ele aguenta mais a porrada e dá mais chance de você dar o Belly Dran. Mas ainda assim, esse set aqui não acertaria esses pokémons metals em RU. Que você estaria com muita dificuldade. Aí chegamos no Porygon 2, velho. Que é um Porygon 2, assim, com Evil Light. Até que ok. Download como habilidade pra aumentar o ataque ou o Special Attack. Dependendo do pokémon que tá na frente. Também ok. Mas ainda acho que o 3 possa te ajudar muito mais. E um 7, cara, que é outro que não toca em pokémons metais. Que é o que você tem que derrubar, velho. Pro Aldino fazer alguma coisa, tá ligado? Tipo, esses 4 pokémons até agora tocam nos pokémons Poison que dariam dano no Aldino. E também batem nos pokémons lutadores que dariam pelo menos neutro no Aldino, tá ligado? Mas velho... Você não tocando pokémons metais aí, vai ser muito tenso pra você derrubar e o Aldino fazer alguma coisa, tá ligado? Então tem o Porygon 2, Evil Light com Recover, pra recuperar HP, ok. Trai ataque com um único ataque. Protect, porque sim. Porque você nem recupera vida em algum Leftovers, por exemplo. Protect é só pra você ver o que o cara vai fazer. E Trick and Run, pra um time que, embora os pokémons sejam lentos, não vão aproveitar o Trick and Run, tá ligado? Aí você fica, tipo, bem special defensivo. 4 no special ataque, máximo HP, tipo, até QK, mas o 7 também prejudica. Aí você fica, poxa, mano, tá foda. Aí vem o Wimsicott como o último pokémon. O Wimsicott e o Big Root aí. Pra você curar mais ainda com o Lich Seed. Eu não sei se aumenta o poder do Giga Drain, aumenta? Holder Gains, 30% de HP, Front Drain, Aquarine, Green Grand, Lich Seed... Não, não, é só no Lich Seed mesmo. Ganha 30% a mais de HP. É uma técnica bem legal, velho. Mas eu não sei se é a melhor opção aí pro Wimsicott. Pranks, tem que ser da Lich Seed pra dar contra o Guard. Dazzling Gleam e Giga Drain. Double Stab Lich Seed contra o Guard. E se curando Lich Seed, velho. Ok, pode até ser um 7 que dá certo, mano. Mas é um 7 que, se tomar Tóxico também, tá ferrado, tá ligado? E é um Pokémon que não toca em Pokémons do tipo Poison. E nem Metal. É outro. Então assim, é foda, mano, é foda. Embora o Lich Seed vá curar bastante você, o Tóxico Seed, você tomar um vai acumular demais. Você não vai conseguir manter o Wimsicott aí em campo. Então assim, é um time que não tem Ground Immunity. Então todo mundo toma pra Ground. Sofre contra Pokémons Metais, embora tenha o Isceneror aqui. Mas ainda assim vai sofrer, principalmente porque o cara nunca vai deixar na frente o Isceneror. Então vai trocar pra alguém que vá dar conta do Isceneror. Por exemplo, uma Milotic da vida e o Isceneror não faz nada contra ela. Vai tomar os Scald aí da vida, vai morrer. Electric Immunity não tem. O que mais? Mano, os Pokémons tipo Poison, que afetam o Aldino muito forte, vão tomar uma porrada muito forte. Seu time inteiro toma, embora seja bem Special Defensivo. Cara, os golpes de Poison vão acabar batendo muito forte no seu time também. E é um time assim que não dá suporte pro Aldino e ainda um Aldino ofensivo que você queria, cara. Só o set do Aldino já não é ofensivo. E ainda assim, se mesmo que fosse, seu time não daria suporte pra ele brilhar. Então aí temos essas questões aí, tanto de Team Build, quanto da Tier que você escolheu. E os golpes que você escolheu nos seus Pokémons. Então assim, de fato o Aldino desse jeito não vai acabar brilhando do jeito que você quer. Então sendo assim, eu acabei mudando a Tier. Mudei aí quatro Pokémons do time e mantive o Aldino e o Scenoror. Então vamos descer aí os dois pra NU, pra jogar em NU, que é onde o Aldino está no momento, velho. O Mega Aldino aí. E vamos fazer um Aldino ofensivo, que é pra ele brilhar ofensivamente do jeito que você quer, tá? Então é um Aldino aí, um Mega Aldino, que vai ter o Regenerator aqui já na habilidade, na forma normal, tá? Então o Showdown vai entender já que você vai ter o Regenerator na forma normal. Aí depois que dá a Mega aí o Regenerator some, mas pelo menos a sua forma normal vai ter esse jeito de se curar aí. O Healer não interessa porque o Healer só funciona pra doubles, então o Healer é uma habilidade bem desperdiçada no Mega Aldino. Por isso que ele tá tão baixo assim também. Mas enfim, o Aldino aí, embora ele não tenha uma habilidade decente, os stats defensivos do Aldino são muito bons. Então isso vai te ajudar bastante, cara. Então aí eu fiz um Aldino com Death and Gleam, Calm Mind, Rest, Sleep Talk, porque aí você não pode tomar Trick, porque você é um Mega Aldino. Você se tomar Tox, que tem jeito de se curar, a única coisa que você tem que se preocupar é com Taunt. Você se livrando dos Pokémons que dá Taunt, velho, o Aldino, e dos Pokémons que não tomam dano pro Death and Gleam, o Aldino vai brilhar no final aí pra você. Você tá bem defensivo pra aguentar os golpes físicos, o máximo HP, e o seu lado Special vai ser boostado pelo Calm Mind aumentando o estágio de Special Attack e um Special Defense no Aldino. Death and Gleam como golpe, e não Hyper Voice, porque Death and Gleam não existe imunidade. Então você acerta todo mundo, até mesmo Pokémons que resistem ao seu golpe, você vai acertar pelo menos, se você tiver muito boostado, vai dar um bom dano. Então por isso do Death and Gleam aqui, e Rest Sleep Talk pra você se curar de qualquer golpe de status, e o Sleep Talk pra você fazer alguma coisa enquanto dorme, velho. Então é um set aí, embora defensivo do Aldino, ele é um set pra se setar e tentar ganhar no final do jogo. Então esse Aldino aqui ofensivo, acho que vai brilhar mais do que aquele outro Aldino que você tinha feito de Hyper Voice e Core, enfim. Então por isso que eu fiz esse set aqui de Aldino pra você, e o resto do time é todo tentando dar suporte aí pra ele, tá? Então começamos aí pelo Incineroar, Pokémon que vai acertar os Pokémons metais, e vai ajudar o seu time aí também defensivamente, ganhando iniciativa no jogo, dando o Eloisp nos Pokémons lutadores, porque dão neutro no Aldino. Então assim, é um Incineroar defensivo, com 244 no HP, C32 na espécie de defense, CS Nature, com knockoff pra tirar os itens do adversário, principalmente a Violites da vida, como por exemplo, do... como é que é o nome dele? Senhor Amado Golbat, que tá aqui embaixo, você consegue dar o knockoff e tirar o item dele. Você consegue também dar o knockoff e tirar o Assalto Vest, por exemplo, do Slowking, isso já ajuda pra caramba também. Fire Blast tá aqui pra você acertar os Pokémons metais, principalmente o Stilix, cara, porque o Stilix vai dar um trabalho pro seu Mega Aldino. Então Fire Blast é o golpe Stab no Incineroar, que vai dar um bom dano no Stilix aí, já que o Stilix não tem uma boa espécie de defense, e vai te ajudar também em batalha. E o turn pra iniciativa, o Eloisp pra queimar os atacantes físicos, e fazer o Aldino ficar ainda mais forte pelo lado defensivo, já que ele já é máxima defesa. Então é se dar o suporte já aí, o Incineroar nesse quesito. Knockoff também tira o Evil Light do Raidun, velho, que pode ajudar outros Pokémons a lidarem com ele depois. Então por isso, esse Incineroar aqui, bem padrão mesmo, tá? É um dos sets indicados pela Smogon. Eu só deixei o Eloisp aqui no lugar do Earthquake, pra você poder lidar aí com esses bichos. Próximo Pokémon! É o Rotomai, você pode trocar aqui pro Earthquake também, tá? Caso você sofra um pouco, se você achar que vai sofrer pro Incineroar, você pode aí trocar pro Earthquake aqui, caso você queira. Ou o Earthquake, até mesmo um Tóxico aí, pra botar os bichos no timer. Mas você escolhe aí, você testa o time e acha que você vê o que fica melhor pra você, tá? No seu estilo de jogo. Mas então, esse aqui é o Incineroar, passo Pokémon, é o nosso Choice Scarfer do time, pra Speed Control. Que é o nosso Rotom, mano. Um Rotom Choice Scarfer. Electric Ghost aqui, mano. Pra você poder ter chance de dar Trick, pra você ter Defogger no time, Volt Switch e Shadow Ball. Então, 252 fecha de ataque, 252 na Speed, time de Nature, mano. É o Rotom aí, pra dar suporte, principalmente de Hazards, para o seu time. Pra tentar dar Tricks em Pokémons, que seriam mais gordos, tentaria afetar o Aldino. Você pode acabar pegando Eviolites, como por exemplo, do Golbat. E fazer ele perder aquele book dele, caso você não consiga tirar com o Knock Off. Apesar que eu não acho que o Golbat vai ficar na frente desses dois, mas ainda assim tem essa opção. Você pode prender Pokémons adversários. Em qualquer coisa que esteja se setando, por exemplo. Se tiver alguém dando book up, Neste Plot, Calmide da vida. Você pode dar o Trick, prender esse bicho e cancelar já a aventura dele. Você vai ter um Choice Scarfer que tem o time no jogo muito rápido. Ele é mais rápido do que um dos Choice Scarfer mais usados da tia, que é o Passimian. Que tá aqui embaixo, velho. Você já consegue ganhar dele na velocidade. Pelo menos... Cadê o Passimian? Passimian aqui, velho. Ele tem só 80 de Speed. Você tem 91 de Base Speed, velho. Você já consegue passar ele da Shadow Ball e dar um bom dano nele de volta. Enfim, é um bom Choice Scarfer pro seu time. O que mais aqui daria conta? Não, coloquei praticamente ele por causa do... Do tipo elétrico e do Defog. Eu não lembro do porquê mais eu tinha colocado. Enfim, se eu lembrar eu falo pra você aqui. Mas eu uso o Choice Scarfer do seu time e Hazard Control também. E com o Trick aqui pra você conseguir prender os Pokémons. Próximo Pokémon é sua Electric Immunity. Que é o Stilix, cara. É um Stilix de Leftovers Sturge. Também é o Rocker do seu time. Curse Heavy Slam e Earthquake. Ele aí é um Stilix Special Defensivo com máximo HP. Special Defensivo bastante pra aguentar. Dois Energy Balls Specs de um Whimsicott. Se eu não me engano, eu acho que é esse o... É o spread dele. Deixa eu só reconfirmar isso aqui. Peraí que tá no Mega Stilix aqui. É o Stilix normal que eu quero, meu querido, aqui. Aguenta, Tio Specs, Energy Balls, Whimsicott e Smell. É só pra isso que tá. Especial Defensivo resta colocado no ataque. Pra ele bater mais forte. Curse aí pra boostar ele. E tentar ganhar do X1 de Pokémons que tentam afetar o Stilix aí. O Stilix vai aumentar a defesa e o ataque. E aí o Heavy Slam e Earthquake vai bater muito forte nos Pokémons adversários. Por exemplo, contra um Golbat da vida. Que é um bicho que eu tô muito preocupado por você. Porque o Golbat vai tankar o Aldino, velho. Eu não sei até quanto ele aguenta do Aldino. Eu tenho que fazer os cálculos, velho. Eu não acho que o Aldino mais 6 ainda assim mata um Golbat. Por isso que eu quero o máximo possível de resposta pro Golbat aqui, tá ligado? Então ele já dá conta aqui. Outra coisa que o Stilix faz é dar conta dos Pokémons Poison que estão no chão mesmo. Como, por exemplo, o Garbordor que tá aqui embaixo. Quem mais está aqui embaixo que é Poison. Também dá conta do Klintlang, velho. O Klintlang é outro bicho muito perigoso. É por isso que eu tinha colocado o Stilix aqui também, velho. Eu tinha esquecido dele. Mas se você não tiver o Stilix inteiro pra lidar com o Klintlang, ele vai dar um bom dano no seu time inteiro. Mas você tem que tomar cuidado com isso também. Acho que o Stilix consegue ganhar do Miltank no X1, se pá, velho. Porque o Miltank não vai poder dar Tóxica. O único Golbat que ele vai ter pra acertar o Stilix vai ser... Se a Smictose, você depois de Curse vai bater muito forte. Você ganha do Zato, se não me engano. Não, o Zato pode ter Hitwaves. Você tem que tomar cuidado com isso, velho. Mas você consegue punir o Zato caso ele queira entrar depois. Depois que você tiver dado um Curse. Você consegue matar esse bicho. O problema também é o Whis. Você tem que tomar cuidado com o Isen também, velho. Esse é outro bicho muito importante. Por isso que eu troquei um dos golpes do Slowking e eu já mostro pra você. Mas, enfim. O Stilix tá aqui tanto pra Electric Community e pra lidar com Pokémons Poison. Pra acertar Rockies e dar suporte pro seu time também, tá? Então o Stilix tá bem líder contra outros Pokémons tipo Metal. Como é o exemplo do Klinklang. Que também vai dar pra trabalho pro Mega Aldino. Então você vai ter já duas respostas pra aquele bicho. Então o Stilix aqui é uma boa escolha pra dar suporte pro Aldino. Defensivamente pra fazer alguma coisa com o Aldino depois no final do jogo. Outro Pokémon que tá aqui é a nossa Water Resistance, velho. E também o Pokémon que vai tomar mais golpes special no jogo pra você. Que é o nosso Slowking. É um Slowking Assault Vest que tá sendo muito carregado aí. Com o Regenerator também. Então você já tem o Core Regenerator aqui com o Aldino e o Slowking. Pra ficar dando Scout em golpes. Qualquer coisa. Então o Regenerator recupera também o HP do Slowking. Scout como nosso Step de Água. Future Sight. Isso aqui pode ser muito útil pra você. Principalmente contra Pokémons lutadores e Poison. Porque o Future Sight, depois que você levantar, demora alguns turnos. Pro Future Sight sair e dar dano no adversário. Então ele tem que ficar toda hora de olho. Se ele tá com o Pokémon Dark. Ou o Pokémon que resiste a um golpe psíquico. Se não, o Future Sight vai cair na cabeça de alguém que não quer tomar o golpe. Isso pode te ajudar a se setar com o Aldino. Psyche que tá aqui. São dois Steps psíquicos. Mas o Psyche tá aqui pra dar suporte principalmente contra os Pokémons do tipo Poison. Pra não depender do Future Sight, cara. Então o Psyche que tá aqui. Pra você poder bater diretamente nesses bichos. E Dragonteio tá aqui pra você tirar os Pokémons que tão se setando na sua frente de campo, velho. Dragonteio tira eles. E aí você não precisa lidar com eles. Só os Pokémons Fata que são imunes a esse golpe. E aí a Conf vira problema. Mas se você manter os seus Pokémons aqui inteiros. Aí pra lidar com a Conf dá pra lidar com ela de boinha, tá? Então aí com o Dragonteio, 212 no HP, 44 na Speed. Porque com essa Speed você passa um Palocente que não tenha investimento na Speed. Mas fecha ataque pra você bater o mais forte possível com seus golpes. E 212 no HP, que são os 212 que sobraram. E o último Pokémon do time é o Decidueye, cara. É um Decidueye aí com o Decidium Z. Que vai transformar o Spirit Shackle dele no Sinister Art of Rage. É isso mesmo? É isso mesmo? Que é um Z-move muito poderoso do tipo Ghost aí no Decidueye. Então é Spirit Shackle, Leaf Blade, Shadow Sneak e Sword Isdance. Eu acho... Cara, eu acho que é bom deixar o Overgrow. Porque como você não tem jeito de se curar o Overgrow. Pelo menos quando você estiver baixo, o seu Leaf Blade vai bater mais forte. Então isso pode te ajudar aí. Mas o Spirit Shackle ajuda a prender Pokémons em campo. Por exemplo, o 1 que tá aqui embaixo que é o Vileplume. Se você conseguir prender o Vileplume em campo. Começar a levantar a Sword Isdance. E dar o Z-move nele sejasse livre de um Pokémon que o Aldino não tocaria direito. Isso é muito bom pra você, cara. A Leaf Blade vai lidar com os Pokémons do tipo Ground. O Decidium Z também com o Spirit Shackle depois de Sword Isdance. Dá um bom dano no Sticks. Mas você tem que acertar um pouco pra dar dano nele. Apesar que você tem várias respostas aí pro Sticks. O Shadow Ball dá um bom dano. O Scenor dá um bom dano. O Slowking dá um bom dano. Então, você pode minar o Sticks aos poucos. E o que mais? E o Shadowsnick só pra prioridade. Porque seu time não tinha nenhuma prioridade aí. E depois de dar Sword Isdance, algumas vezes o Shadowsnick já fica bolado pra se acertar os outros Pokémons. 152 no ataque. 152 na Speed de All Nature. 4 pontos na defesa. O Deciduai. Depois de um Sword Isdance, será que mata um Golbat, cara? E isso agora eu fiquei a questão. Porque eu já joguei contra um Golbat antes. Na questão do Deciduai também. Não lembro quanto o Golbat tomou, velho. Será que depois de Rox mata? Tem que matar o Brave Bird. Mas com o Spirit Sheckle... Tá. Não sei se é uma boa ficar na frente. Porque se o Golbat for mais rápido e dá o Brave Bird, você morre, velho. Então, eu não acho que é uma boa. Só se você for dar o Z-Move direto prevendo ele. Porque aí sim o Z-Move direto do Golbat ele vai morrer. Mas fora isso, não é uma boa ficar na frente do Golbat, velho. Com o Deciduai. Porque normalmente eles carregam essa Speed e vai ser mais rápido que o seu Deciduai aí, tá? Mas ainda assim, cara. É um Deciduai que vai te ajudar a dar suporte pro seu time. Enfraquecer os Pokémons adversários. E aí, se você conseguir enfraquecer os Pokémons que dão trabalho pro Aldino. Talvez no final ele ganhe um jogo sozinho. Porque vai ser muito difícil parar ele. Firmeza. Então aí, esse é o time consertado pra você. O time pra jogar em NU. O time que o Aldino está ofensivo. E que o time está dando suporte pra ele. Olhando assim o time. Os Pokémons, na verdade, aqui da Tier. Não sei se vai ter um específico que vai arrebentar o time inteiro. Talvez o Incineror, cara. O Incineror ofensivo talvez dê um trabalho pro seu time. Principalmente um que exceta Swords Dance. E talvez aí até seja melhor você trocar o Willowisp pelo Earthquake. Mas fora isso... Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu não acho que tenha mais algum kit afete tanto assim, além do Incineror, cara. Incineror é um dos bichos mais usados em NU. Então você tem que tomar cuidado com ele. Mas também carrega muito o Incineror defensivo. Então talvez com isso você se livre um pouco, velho. Mas assim, olhando aqui... Realmente... Talvez o Malamar, mano. Se você está, sei lá. E de resto, cara. Eu acho que você dá conta. Realmente acho que você dá conta com esse time. Maporion não. Ahn... Vicka Volt. Vicka Volt. Talvez. Talvez. Vicka Volt pode ser um problema também, porque... Se for Specs, então, vai doer, mano. Vai doer os golpes. Acho que assim, olhando direito a Tier, tirando o Malamar, o Incineror e o Vicka Volt, do resto da Tier, acho que você dá conta certinho com esse time, cara. Então você tenta aí. Me fale o que você achou do time. Pessoal, se vocês testaram esse time, ou vocês estão vendo alguma falha desse time, deixem aqui nos comentários também. Me ajudem a ajudar os outros, mano. Porque eu também quero aprender, até porque NU vai ser a próxima Tier que eu vou começar, não temos que treinar. Então, pessoal, esse é o time aí do Noku. Espero que você goste. O link vai estar aqui com o time na descrição do vídeo. E, pessoal, se vocês gostaram do time de hoje, já deixa aquele like embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembre-se para não perder o conteúdo, clique de olho no Tumara. 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 Tumara.